Já tem outro balançando a sua negra Já tem outro vendo um filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira Já tem outro ocupando o seu lugar Só quis dar a dor, só quis dar a dor, só quis dar a dor Maria delicada, feito rosa, só queria amor Agora perdeu